Gente, bom dia, tudo bem? Professor Fábio de Paula, com vocês ao vivo, inédito. Prestem atenção. Eu vou ajudar vocês aqui porque é importante que você entenda isso, tá? Aqui no meu caderno está exatamente a introdução que eu passei para vocês, tanto aí em PDF quanto lá no Classroom. Essa introdução você vai encontrar lá no Classroom e aí em PDF é para você transcrever para o caderno do jeitinho que está aí, do jeito que eu fiz aqui, tá? Com a minha letra e os meus espaçamentos aqui, as minhas divisões, deu 10 linhas. Realmente eu fiz uma introdução maior para deixar você bastante ambientado e tranquilo com referência ao assunto, tá? Logo depois disso aqui, você vai ter que continuar a história, tá? É aquilo que eu sempre falei para vocês. O que acontece? Se eu estou aqui, presta atenção, eu estou aqui, eu comecei, né, o meu parágrafo introdutório Hoje acordei com uma dor de cabeça insuportável Foi um dia ruim O trabalho me exigiu mais do que o comum Aquele chato do meu chefe vive pegando do meu pé Parece que está doido para me demitir, mas não tem coragem O trânsito nem se fala Ruas apinhadas de pessoas, carros barulhentos E uma chuva que parecia um dilúvio E para melhorar, coloquei entre aspas, né, porque na verdade é uma ironia Em casa, a briga armada Manfredo, meu caçula E o seu sonho persistente de ser jogador de futebol Pena que o pequeno não tem nenhum talento Bem, esse aqui é o drama do nosso texto Deixa eu mostrar para vocês aqui no computador Exatamente como você vai encontrar, o que você vai ter que fazer Olha aqui Aqui está a introdução, né Ela está bem aqui escrita, estou direitinho E aqui embaixo eu coloquei assim Desenvolvimento 1, 2, 3 e conclusão Esse desenvolvimento 1, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3 São os parágrafos que você vai ter que desenvolver no desenvolvimento Tá? Bem claro Você vai ter que dar prosseguimento à história desse jeito aqui Questão de quantidade de linhas Aqui para cima você tem toda a orientação de quantidade de linhas E a conclusão Então, se você percebeu bem Essa história aqui que eu estou contando É uma história narrativa em primeira pessoa Hoje acordei Olha o verbo acordar em primeira pessoa Eu acordei Então O pai do garoto está contando a história Está contando a história Então é em primeira pessoa Ele está contando a história Então você tem que dar prosseguimento nessa história E o mais interessante é que Essa orientação aqui da história Ela fala sobre tudo aqui Narrador em primeira pessoa O drama tem que ter personagens Você vai ter que inserir personagens aqui Tá? Tem que ter 30 linhas Tem que ter um desejo Qual desejo? O desejo já está expresso na introdução O moleque quer ser jogador de futebol Tá? Tem que ter um conflito Qual o conflito? Conflito é uma briga É algo É alguém contra alguém Tá? Se o seu personagem protagonista Que é o principal For o garoto Você vai ter que colocar alguma coisa Conflitando com esse garoto Pode ser o próprio pai Pode ser uma garota Pode ser a mãe O irmão Pode ser um colega Pode ser alguém da escola Não sei Você vai ter que criar um conflito Em cima dessa situação E esse conflito Ele geralmente É algo que vai tentar Impedir esse garoto A conseguir o seu sonho E qual é o seu sonho? Já está escrito aqui Ser jogador de futebol Tá? Esse aqui é o sonho dele Tá? É... Os diálogos Você sabe muito bem Quando você for fazer um diálogo Você tem que trazer Lá dentro do mesmo alinhamento Do travessão Do parágrafo Você tem que trazer o que? O travessão Aqui o travessão Aí você começa o diálogo Tá? E assim vai Você precisa tomar cuidado Porque você tem É... Você não tem muitas linhas Para trabalhar Eu quero que você fique Dentro das 30 linhas Tá? É... Eu quero que você faça Esse rascunho Separadamente Quando você for fazer Isso tudo vai ser no caderno Gente Quando você for fazer O definitivo Tá? Depois de fazer Um, dois, três, dez rascunhos Não sei quantos rascunhos Você vai fazer Antes de fazer o definitivo Preste bastante atenção Em todas as necessidades Que eu coloquei no texto Acentuação Pontuação Coerência Tudo aquilo que eu também Coloquei naqueles 11 vídeos Tá? Para que você faça um texto legal Isso aqui é prova, gente Isso aqui vale 10 Tá? Não leve isso na brincadeira Isso aqui vale 10 pontos É a sua prova de redação Ok? No decorrer Isso aqui é o início É a primeira questão Tá? Onde você vai fazer Essa redação Gente, você tem Como eu falei no vídeo Você tem É... Você tem até sexta-feira Para me entregar isso Tá? De hoje até sexta-feira É... Alguns estão Alguns estão Outros não Estão deixando acumular Semana que vem Eu já tenho outro assunto Para trabalhar E eu não posso ficar esperando O último aqui é outra coisa Faça uma folha Faça numa folha de caderno E entregue na escola Bem... Eu quero que você se atente Para isso Tá? Outra coisa Faça exatamente do jeito Que eu estou pedindo Por favor Tá? Tem pessoas que a gente Fala uma coisa Pede uma coisa Deixa bem claro A forma de fazer Tá? E a pessoa faz do jeito Que ela quer fazer Eu não vou admitir isso Eu não quero do jeito Que você quer fazer Eu quero do jeito Que eu estou pedindo Por favor Tá? Leve isso a sério Tá? Eu sugiro que você Que está online Não faça essas questões Aqui que são só De múltipla escolha No caderno E depois tire foto E mande pra mim Você pode criar uma confusão Tanto pra você Quanto pra mim Responda lá Tá? Responda lá No Clésum Se por acaso Você não tiver condições De responder no Clésum Essas perguntas Você vai ter que copiá-las No caderno E aí você faz A mesma identificação Questões Né? Questões Né? Atividades Né? Sobre descrição Ou É Na verdade Não é descrição Essas atividades aqui Elas são sobre Interpretação de texto Aí você faz a identificação Nome completo Atividade sobre Interpretação de texto Turma tudo direitinho Manda no e-mail Também Gente Por que que eu tô pedindo Pra mandar no e-mail Aí tem gente que fica Aí não tô conseguindo mandar no e-mail Por favor É um pequeno esforço seu Não há celular que aguente isso É tão simples isso Gente Todo mundo tem e-mail Tá? Daí mesmo Que você fizer Tira foto Manda no e-mail Por favor Tá? Vira uma confusão Tem gente que fala Que não consegue mandar no e-mail Tá? Aí fica mandando no zap Manda de outra forma Por gentileza Tá? Eu vou esperar que vocês Sejam diligentes Com referência a isso Por favor E vou pedir que Assistam o vídeo todo Pelo menos E qualquer coisa Me falem Por favor Conversem comigo Se não quiser conversar no grupo Converse no privado Tá bom? Eu vou dar atenção pra vocês Grande abraço Fiquem com Deus Tchau